O senhor não tem medo de ser preso? Olha, eu não tenho medo de nenhuma vírgula. E ainda disse, virei pro meu advogado e falei, se Alexandre de Moraes mandar me prender, você tá proibido de entrar com habeas corpus pra me liberar, hein? Me deixa lá. E outra, se eu for preso, eu ainda te digo uma coisa, não saio de lá com tornozeleira, que eu não sou criminoso. Ah, manda ele pra casa, não vou, não sou criminoso. Ah, eu sou madeira de dar em doido, Leda. Eu não tenho medo disso não. Agora, quer que eu te fale a verdade? Sabe qual é a possibilidade dele tocar no líder religioso? De zero a cem, um. Pra ele tocar em mim, de zero a cem, uma chance. Porque ele sabe que mexer com liderança religiosa é uma casa de marimbondo com o Ferrão Grande. Não que evangélico vai quebrar nada. Tem nada a ver com isso. Mas a pressão sobre isso é gigante. Deputados e senadores, senador é voto majoritário, é leva a eleição com voto de evangélico, não vai aguentar a pressão não. Eu queria ver ele me prender. Não tenho medo disso não, não tenho medo desse cara não. mas não tenho medo mesmo. Repita em alto bom som. Ditador da toga. Tem que ter impeachment. Não é digno de estar vestido de toga do Supremo Tribunal. Pode vir do jeito que ele quiser que eu não tenho medo dele não. E aí E aí E aí E aí